Como saber se as cordas do seu violão estão na altura certa? Vou te passar um macete muito simples e os três vilões principais que geram esse problema. Vamos lá! Fala galera, esse é o macete mais simples de todos. Você vai pegar uma moeda de 50 centavos, essa aqui, lembra que é aquela mais gordinha, e essa moeda tem aproximadamente a altura que as cordas de um violão de aço ou de uma guitarra tem que ter na altura 12. Em todos os meus violões, você vai ver que essa moedinha vai prender na altura 12, quase que se eu virar o violão ela nem vai escorrer. Vamos fazer esse teste? Dá uma olhada aqui. Altura 12, onde está marcado com dois tracinhos, e aí vamos colocar a moeda aqui, ela está presa. Dá uma olhada. Isso significa que essas cordas estão em uma altura aceitável. Vocês veem que as minhas cordas estão mais finas, mais próximas do braço do que a espessura de uma moeda de 50 centavos. Claro que isso aí é um pouco de gosto, é variável, não tem uma medida exata, mas isso te dá uma ideia muito prática. Vocês vão ver. Vou levantar aqui no estúdio e vou te mostrar todos os outros violões e guitarras. Dá uma olhada. Você vai ver que sempre, em todos eles, essa medida aproximada vai funcionar. Vamos dar uma olhada. Vou testar aqui na Gibson, nas duas guitarras e em outros violões. Ó, altura 12. Tá ali. Outra guitarra de jazz, 1,75. Ó, quase segura, tá um pouquinho mais frouxo. Ó, segurou. Recado do Milton Nascimento, com muito orgulho. Vamos ver esse aqui que tá no chão. 12. Ó, esse tá bem mais apertadinho, ó, tá? Ó. Prende completamente. Esse é um Martin. Vamos ver aqui no Taylor. Também. Tá vendo? É bem consistente esse teste. Agora, no violão de nylon, isso já não acontece. É um pouquinho mais amplo do que isso. Tá? Ele não vai segurar a corda. Ele até... É quase a mesma medida, mas ele não chega a pressionar as cordas ali dentro. Vamos ver. Ó, vou colocar aqui na altura 12. E vou dar um super close pra vocês verem. Ó, você vê que ele ainda não encosta completamente nela. Tá vendo? A corda ainda fica um pouquinho afastada, mas quase nada. Então existe essa pequena variação entre o violão de aço e o de nylon. Vamos voltar pro estúdio. E aí eu vou te mostrar quais são os três vilões principais que causam esse problema e como regular. O primeiro vilão e o vilão mais simples, por mais que pareça estranho, né? É o seu violão estar com o braço empenado. Se ele tiver um tirante, se ele tiver um regulador interno, isso... Muita gente tem aquele medo, poxa, mexer nisso é muito perigoso, mas não é dessa forma, tá? É difícil você estragar o braço do violão mexendo num tirante com cuidado dessa forma que eu vou te mostrar. Então, olha só. Como é que a gente vai fazer? Primeiro passo, afrouxa todas as cordas. O controlador do tirante vai estar aqui dentro, ó. Nesse furinho que vocês estão vendo ali dentro. Bem nesse furinho aqui. Pra complicar, ainda mais, cada fabricante tem uma bitola dessa chavezinha X. Essa aqui eu botei já meu adesivo pra mostrar que essa aqui é pro meu Yamaha. Então, o Yamaha o que a gente vai fazer? Você vai encaixar isso aqui nesse buraquinho, tá? E presta bem atenção agora. Se eu tiver... Já encaixei a chave, tá? Se eu rodar a chave para o chão, se eu rodar a chave para o chão, no sentido horário, né? Se eu estiver olhando para o braço do violão, o que vai acontecer? O braço do violão vai fazer isso aqui, ó. Vai se jogar mais pra trás, fazendo com que as cordas fiquem mais próximas. Então, olha como é que se faz. Com as cordas já frouxas, você vai encaixar o regulador e vai dar, assim, tipo 10 minutos, mais 10 minutos. O espaço que seria 10 minutos no relógio, né? Então, seria assim, você vai rodar tipo um quarto de volta ao todo. Rodou para longe de você, o que que acontece? As cordas vão ficar mais próximas. Lembra disso. Rodou para longe de você, cordas ficam mais próximas. É o contrário, né? Rodei para longe, joguei a chave para longe aqui, ó. Vum. As cordas vão ficar mais próximas do braço, tá? Se ele estiver trastejando, ou seja, se as cordas estiverem próximas demais, você vai fazer o contrário. Encaixar aqui e puxar para você. Você vai rodar elas assim, ó. Tum. Aí o que que vai acontecer? O violão vai fazer isso aqui, ó. O braço do violão vai levantar e as cordas vão ficar mais afastadas. Como saber o que fazer, né? Normalmente as cordas estão um pouco mais afastadas, mas se você tiver essa dúvida, você vai pegar o braço do violão e vai mirar como se fosse um rifle, assim, tá? Bota o seu olho bem alinhado com isso aqui, com essas linhas. E você vai ver claramente elas decolando. Se elas estiverem decolando, é porque o braço está empenado, né? Ele está deixando as cordas mais afastadas do que deviam. Se o violão estiver novo, regulado, todo certinho, gente, isso já vai resolver. Lembra disso que eu estou falando. Não adianta fazer de uma vez direto achando que vai resolver. Provavelmente você vai ter que repetir esse processo algumas vezes. Afrouxou as cordas. Dê essas duas micro rodadinhas que eu mostrei. Pam, pam, né? Como se fosse dez minutos no relógio. Dez minutos, entrou de novo, mais dez minutos. Aperta todas as cordas, testa. E ainda precisa de novo. Solta tudo de novo e faz. Esse processo você faz várias vezes, o número de vezes que for necessário, tá? Regulou aí. Esse é o violão 1. É o mais simples, né? Assumindo que o violão está legal. O segundo ponto é a altura do rastilho. Se ele estiver muito alto, as cordas vão ficar altas também. Só que aqui já está entrando na seara um pouco mais do Luthier. Por quê? A regulagem é muito fina, gente. Se você lixar aqui, se você lixar o rastilho, um milímetro já vai dar uma diferença enorme. Então tem que ter muito cuidado. E outro ponto importante é, alguns dos rastilhos já são atrelados a um captador. Você vai puxar e você vai ver que ele tem um fiozinho colado nele. Nesse caso você não vai poder fazer. Só na parte de cima. Aí esse segundo violão eu entregaria para um Luthier fazer mesmo. Não daria para você fazer em casa de forma segura. O terceiro ponto é o quê? É desregulagem de um dos trastes. Isso vai acontecer quando, por exemplo, o seu violão estiver todo normal e em alguma nota dá uma trastejada. O que pode ser isso, gente? Normalmente o traste gastou. Você tocou tanto tempo nele que você vai ver que ele fica comidozinho. E o que isso gera? A corda é apoiada no traste. Vamos dizer que isso aqui seja o braço inteiro do violão. E os trastes estão assim, como se fossem batentes em um trilho de trem. Esse batente daqui, quando você toca tantas vezes, ele gastou um pouquinho. Ele fica mais baixo. Então quando a corda apoia nele e segue para o violão gigante que a gente está imaginando aqui, ela já segue um pouco mais baixa. Porque o traste já está comido um pouquinho. Qual é a solução para isso? Normalmente o Luthier vai tentar fazer uma regulagem nos próximos trastes, se for viável. Então tipo assim, o terceiro traste afundou um pouco, gastou. Ele vai regular todos os outros. O quarto, quinto, sexto, vai dar uma lixadinha em todos eles. Tentar regular essa altura, se for possível. Se não for possível, ele vai ter que trocar os trastes de todo o instrumento. Então a gente tem três vilões aí. Primeiro é, o violão está com o braço um pouquinho empenado. Assumindo que ele é novo, que ele está tudo ok. Você pode fazer esses pequenos ajustes, como eu mostrei no início do vídeo. Segundo vilão, o rastilho pode estar um pouco alto. Ter sido mal fabricado, mal calculado. Aí dá para fazer também, mas você tem que ter muito cuidado. Porque qualquer pequena alteração, né, já vai fazer um grande efeito. E o terceiro ponto, que aí você tem que entregar na mão de um Luthier mesmo é, Ah, eu tenho uma nota específica que a partir dali está trastejando. Ou nela está trastejando só. Isso aí já é uma desregulagem entre os trastes. Aí é mais complicado, você teria que entregar para um Luthier. Então está aí, gente, os três pontos. E não esquece do macete mais simples. Pega uma moedinha de 50 e dá uma olhada, dá uma verificada nos seus instrumentos, agora para ver se você tem a altura certa. Lembrando, violões de aço ou guitarras é aquilo. É até um pouquinho menos do que a espessura de uma moeda de 50 centavos. Tanto é que eu coloquei em todos eles e ela ficou presa, não foi? Então é porque o espaço está menor ainda, ele segurou a moedinha. E nos violões de nylon é quase aquilo ali. Pode ser aquilo ou sobrando um tiquinho acima. Mais do que isso, você já teria um violão meio desregulado com as cordas altas demais. Tenho certeza que contribuiu aí para você. Se você curtiu, por favor, dê o seu like porque me ajuda realmente. Eu sei que vocês já fizeram isso, muitos daí já fizeram isso de coração. Mas se você ainda não fez, por favor, dê o seu like que contribui para caramba. Valeu, até a próxima. E aí